Recebidos Tim, Halloween! Gente, tem tanta coisa legal de Halloween, tanta coisa legal de Halloween, assim, eu pensei mais assim no quesito fantasia, pra gente se fantasiar, e eu pensei em três vertentes aqui, ó, vampiro, tipo, um anjo negro e bruxa. Então eu vou mostrar em blocos, mostrando os itens que eu escolhi pra montar cada fantasia dessas pra vocês. Vamos começar com bruxa, né, gente? Pra bruxa, nada melhor do que um chapéu, presta atenção nisso. Uma bruxinha bem simpática, com florzinhas, ó, você pode usar assim de ladinho, como se fosse o cabelo dela, eu que não tenho cabelo grande. Ó, vai ficar parecendo que é o cabelinho da bruxa. Complementar a fantasia, eu peguei um corsêzinho desse aqui, ó, pra complementar e fazer uma bruxa aí bem lindinha. Outra coisa que não pode faltar pra uma boa bruxa é uma luva, até o cotovelo. Mas essa luva, gente, ela vem com unhas. Presta atenção nessas garras. Ela dá pra usar com as outras fantasias também, tipo de anjo, vampiro, todo mundo, né, no Halloween pode ter unhonas assim, dizendo cachorro. Se tiver calor, se não tiver paciência de usar com essa luva, dá pra usar sem a luva também, ó. Aí agora, eu pensei, assim, numa fantasia, tipo de anjo, tipo anjo caído. Um anjo caído do quê? Uma asa. Mas é uma asa negra, gente. Presta atenção nisso. Como que funciona? Olha, gente, muito legal. Aqui, ó, tem a alcinha, ó, pra você colocar no braço e sair por aí com sua asinha. Você pode usar assim pra baixo ou pode usar assim pra cima. Onde até pra fazer meio cisne selvagem. Gostei, hein? Vou te falar que carnaval do ano passado, tinha uma mulher com uma asa dessa que ficou batendo na cara do meu marido, ele xingou até. Falei com isso, agora eu vou me vingar. Minha asa que vai bater na cara das pessoas. E esse anjo, ó, pode ter um halo, mas um halo assim, mais sombrio. Olha que legal essa coroa. Ó, tem caveirinhas. Vocês estão vendo aqui, flores negras e caveirinhas? Gente, vou ficar demais, demais esse halo aí. E aí pensei de vestir essa roupinha aqui, ó, pra seu anjinho. Ó, de asinha de coroa, com esse vestidinho aqui que tem com pontes, que tem pluminhas na ponta. Esse vestido não veio dessa vez, ele é da Shein também, ele já é antigo, mas acho que ele super vai combinar com essa fantasia. Ó, ainda tem esse assunto aqui. Tem umas cruzinhas, que tem umas caveirinhas, que tem umas flores. Tipo, minha coroa. Parte 2, que ainda tem muita coisa pra mostrar, vai ficar imenso esse vídeo. Então bora pra parte 2, pra vocês verem o resto dos meus achadinhos de Halloween na Shein.